Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Dante falando. Hoje num cenário quase diferente, na verdade o cenário é o mesmo, mas a posição tá diferente, porque hoje é dia de unboxing aqui no canal, eu vou tirar da caixa o Moto Razer 40, que é a versão de base dos dobráveis da Motorola. Se você gostar dele, tem link na descrição, comprando por lá você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdos como esse, até esse unboxing aqui no canal, e não paga nada mais por isso. E aquelas duas dicas padrão pra você sempre economizar em qualquer compra online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa, e a segunda é baixar o comparador de escolha segura, no seu celular Android ou como extensão do seu navegador. Ele vai comparar preços, testar cupons, mostrar o histórico e te avisar quando aquilo que você quer chegou no preço que você quer pagar. Recados dados, bora tirar esse carinha da caixa? Vem comigo pra unboxing! Vamos tirar ele da caixa, mas antes eu quero mostrar pra vocês como a gente que trabalha com isso, recebe os celulares que vem pra gente testar, quer ver? Rodrigo vai me ajudar aqui, essa sacola, e dentro dele, dá pra olhar daqui de cima já, que ele tá na caixa. Vamos tirar comigo. Enquanto isso, eu quero relembrar pra vocês a proposta da Motorola, porque ela quer lembrar que ela é a pioneira nos dobráveis. Então ela já teve uma geração de Razer lá atrás, que era aquele famoso V3. Depois, em 2019, teve um outro modelo de Razer dobrável que lembrava muito aquele V3 do passado. E por último, no ano passado, chegou uma linha Razer, mas que não veio aqui pro Brasil, porque a Motorola tava focando na linha Edge. Então eles queriam dar foco nessa linha mais premium e deixaram dobrável pra um outro momento, e esse momento chegou. Esse aqui é o modelo de base, a gente já falou do Razer 40 Ultra T Review no canal, e eu quero agora falar desse, porque assim, a gente tem muito pouco tempo com esse aparelho, então a ideia é tirar da caixa, passar por ele, passar as especificações, e mostrar uma primeira experiência, fechou? Bom, vamos começar pela caixa, que é aqui, ó. Repara que ela tem EcoMoto, porque ela usa materiais reciclados, então aqui é um papelão, bem resistente até. Vamos abrir aqui. O aparelho já tá. Eu vou separar ele aqui, porque antes disso, tem um ponto importante, porque esse cara vem com capinha. Não liga não que eu sou meio estabanado, vou tentar tirar da caixa. E não tá fácil, viu? Vou confessar pra vocês. Confesso que quando eu treinei pra fazer isso, tava muito mais fácil. Vou precisar até de um acessório, daqui a pouco, porque a minha unha não tá pegando. Espero que tudo isso vai pra edição, espero que vai em preto e branco. Consegui tirar da caixinha, já deve ter aparecido até na edição, aí, aquele 10 minutos depois. Aqui deve ter o certificado de garantia, toda aquela papelada que a gente costuma ver, a gaveta extratora de chip, vamos tirar tudo aqui. É exatamente isso aqui, ó. Um guia rápido. Mais papelada. E aqui, a gaveta extratora de chip, não sei se vocês conseguiram ver daí. Separamos. E aqui, o mais importante, que é essa capinha. Se vocês repararem, todos os materiais aqui são reciclados, eles não têm plástico. É uma pegada mais sustentável da indústria de tecnologia. Desculpem o barulho, mas olha só. É uma capinha de policarbonato. Mais dura, menos flexível e que vai proteger bem. Por que eu tô falando dessa capinha? Porque no Razer 40 Ultra, eu consegui estragar o aparelho, porque deixei ele no bolso. Então, essa capinha é super importante, tô falando de experiência pessoal mesmo. E por último, essa outra parte da capinha, pra fazer exatamente a parte inferior dele, ela se junta aqui, daqui a pouco eu coloco ela no aparelho. Mas essa aqui é importante usar, viu? Não esquece. Continuando aqui, antes de chegar no aparelho, eu quero mostrar o que mais tem na caixa. Porque a Motorola fez alguns cortes, mas manteve outras coisas. E nos cortes, tá o fone de ouvido. A Motorola não manda mais acessório na caixa, mas ainda vem carregador. E o cabo USB, que também é isso, né? Não é mais que obrigação. Cabo USB, USB A numa ponta e C na outra. Vou tentar tirar aqui pra vocês pra ver. USB A na ponta e USB C no celular. E aí, vamos lá. 33 watts de carregamento. Aqui fica mais fácil. O bom é que no 33 dá pra confundir, porque o 68 fica 86 em alguns momentos. Quando você olha, porque eles têm esse corte, você não sabe de que lado você tá. Aqui, pelo menos o 3 é o 3. Pelo que eu lembro, ele carrega a 30 watts, mas eles mandam carregador de 33. E vamos agora pro aparelho, que é esse aqui. Eu vou fazer aquele barulhinho que todo mundo gosta. Ele vem nessa traseira. Aliás, que cor bonita, hein? A Motorola tem parceria com a Pantone desde o ano passado. Não vou mentir pra vocês que eu já liguei, fiz algumas configurações aqui, mas eu quis mostrar esse unboxing como se ele fosse aquele unboxing raiz mesmo, exatamente como tá na caixa. Mas eu já configurei, já tirei foto pra mostrar pra vocês uma experiência melhor. Mas vamos ligar ele agora? Bom, então vamos lá pra tela inicial dele. Já tá aqui configurada. E pode reparar, ó, que ela é bem esticada. Então a gente tá falando de um display de 6.9 polegadas, com tecnologia AMOLED e 144 Hz de frequência. Eu até errei isso quando eu fiz aquele vídeo de primeiras impressões lá nos Estados Unidos. Então aqui são 144 Hz de display, tá? Não 120 como eu falei lá. Mas ela é bem brilhante, ela chega a 1.400 nits de pico de brilho, o que é bem legal pra essa categoria. A gente tá falando de um smartphone intermediário, premium. Mas eu quero falar muito da construção dele, então a gente já volta pra falar da tela. Deixa eu virar ele aqui. Repara numa coisa. Tá vendo essa aqui? A segunda telinha dele, também é AMOLED, ela tem pico menor de 1.000 nits de brilho. E eu vou, enquanto eu dobro, vamos ativar aqui. Ela lembra muito os antigos Galaxy Z Flip. Eu tô gravando, inclusive, esse vídeo hoje, no momento que a Samsung lança o Z Fold 5. Então são os antigos Z Flip tinham essa interação com uma tela menor, que parece um widget de relógio de smartwatch. Você consegue, ó, dando um swipe lateral, você consegue acessar algumas funções. A gente ainda não configurou tudo, mas, ó, agenda, clima, contatos. Você tem a opção também de gravar áudio por aqui, então você fala com ele fechado. Mídias pra você ouvir música e controlar pela tela externa. Ele lembra muito um smartwatch. Você vai passando pra um lado, ele não tem aquela interação como tem o Razer 40 Ultra, que você consegue usar uma espécie de Android na tela externa. Não é o caso aqui. Aqui é uma interação um pouquinho menor, tem as duas câmeras. E eu vou tentar aproximar pra ver se vocês enxergam que é uma textura um pouco mais fibrosa. Eles falam que isso aqui chama Vegan Letter, que é um toque semelhante ao couro, mas não é couro. Então repara aqui que ele tem umas ranhuras, não é um aspecto tão liso, porque ele lembra o couro. Isso melhora bastante a pegada, porque ele fica mais firme na mão, dá um grip melhor. Aqui na traseira, o logo da Motorola, linha Razer. Esse aqui normalmente é um botão remapeável, então você toca duas vezes nele, você acessa um aplicativo. E por padrão, a Motorola tem colocado o TikTok como aplicativo principal nesse momento. Então já é indicativo, o TikTok vem pré-instalado no seu aparelho, tá? O chip de operadora tá aqui, e aqui ele funciona como dual-sync, só que é um chip físico e um e-sync. A Motorola começou esse ano com o Moto G53 a fazer isso, e agora ela tá fazendo em mais aparelhos. Do lado de cá, ficam os dois botões de volume bem discretos, e esse botão um pouquinho maior de energia, que também funciona como biometria. Então é legal que ele seja maior justamente pra poder ficar confortável pra você colocar o dedo na hora de desbloquear. Olha só, aqui, entrada USB-C, ao lado dela os alto-falantes, desse lado o microfone pra chamadas, é bem discretinho. E se a gente virar do outro lado, tem também aqui um microfone pra chamadas, e aqui em cima, no topo da tela, dá pra perceber que tem uma ranhura bem pequenininha, que você consegue ver o segundo alto-falante, o que indica que esse cara é estéreo. E uma coisa que eu quero que vocês reparem nesse aparelho, é como a dobradiça dele tá bem rente, e as duas partes da tela estão quase juntas, assim, uma colada na outra. Se você pegar os Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4, ou Z Flip 3 também, vai reparar que tem uma folguinha maior. Isso era perigoso porque entrava poeira nos aparelhos, e pode ser prejudicial pra vida útil dos aparelhos, porque isso aqui pode comprometer um pouquinho a tela. Então, a Motorola acertou bastante nessa dobradiça, e fazer esse trabalho pra que as duas telas virem quase um sanduíche de tão próximas uma da outra, sem nenhum espaço aqui de vínculo. O ponto é que a Motorola buscou fazer um celular com uma construção de celular premium, pra não parecer que ele tem algum downgrade, onde ele começa a perder algumas coisas, é justamente na parte interna dele no hardware, que é o que vai diferenciar ele do seu irmão maior, que é o Razer 40 Ultra. Então precisa ter algumas diferenças, e eu vou falar sobre elas agora, fechou? E pra fechar o assunto construção, eu preciso falar que ele é bem leve, ele pesa 188 gramas, gostoso de ficar na mão, assim não pesa, então ó, repara aqui, confortável, gostei muito dessa cor, confesso que é uma das minhas cores preferidas dessa linha em 2023. E tudo muito bem construído, não tem nenhuma sobra de material, nem nada. Repara que no Razer a Motorola não coloca o logo dela nessa parte aqui da dobradiça. A Samsung faz isso, mas não coloca no aparelho. A Motorola preferiu colocar aqui na traseira, como sempre faz, então, logo da Motorola, linha Razer. Vamos falar um pouquinho agora do chipset dele, e eu vou te explicar o que diferencia esse modelo do seu irmão maior, o Ultra, fechou? Bom, você não tá vendo, mas eu tô com uma colinha aqui pra lembrar de tudo, porque é a primeira vez que a gente tá abrindo esse cara. Então, vamos nas configurações, que eu vou te falar melhor. Vamos lá, última opção aqui, sobre o telefone, entramos. Ele vem com 8 GB de memória RAM e 256 de memória interna, mas você pode aumentar a RAM pra 10, usando aquele recurso de memória expansível que a Motorola tem, e na verdade todo o Android tem. Então, se você precisar de um pouquinho a mais pra jogar, ou pra alguma atividade que demande mais esforço do seu processador, você pode adicionar memória RAM nele. Se tem uma coisa que eu tenho gostado muito na interface da Motorola, é que ela melhorou ao longo dos últimos anos, e tem um ponto que eu gosto bastante, que é a parte de personalização que ele tem. Aqui, na tela inicial, tem o aplicativo Moto, vou mostrar pra vocês. Quando você entra, tem uma série de questões aqui, você personaliza, por exemplo, layout, se eu quero mais aplicativos por tela ou não, não vou mudar agora. As cores, que eu posso mexer na interface, tá tudo aqui, super fácil. Gestos, gestos de navegação, adicionar o Moto Secure, que não é uma novidade assim, a Samsung usa isso desde 2017, mas que você consegue adicionar algumas camadas de segurança na hora de você navegar pela internet, usar os aplicativos. Por exemplo, o PIN, que é aquele número que você usa do Android, você consegue deixar ele embaralhado, então se você quiser fazer isso, ele vai mudando, os números, acho que deu pra aparecer aqui, né? Os números vão embaralhando, então você tem um pouquinho mais de dificuldade se você não conhece tanto o aparelho, e se ele não for o seu, né? Algumas dicas de Razer, porque ele é um dobrável, então ele tem alguns cuidados diferentes. Melhor jeito de interagir com a sua tela, então você pode usar a tela interativa. Tem várias questões, assim. A Motorola melhorou muito nos últimos anos, e esse aplicativo Moto é muito legal, então quem tem celular Motorola, explora um pouco ele, que você vai perceber mais possibilidades de usar o seu telefone. Ele usa como chipset o Snapdragon 7 de primeira geração. E qual que é o ponto? O Snapdragon 7 de primeira geração, ele tenta ter um desempenho semelhante aos 8 de gerações anteriores, mas economizando um pouco de energia. Só que esse aqui não tem um desempenho próximo de um top de linha. Acho que esse é o grande ponto. O Snapdragon 7 de primeira geração performou algo próximo aos 577 mil pontos no AnTuTu. Isso é um pouco menos do que o Motorola Edge 40 fez. Ele também é um intermediário premium. Então a ideia aqui é que você tenha um dobrável, mas que ele não seja exatamente um top de linha, como é o caso da Samsung, que usa chipset top de linha. Vou aproveitar para colocar a capinha nele, porque eu já estou há bastante tempo sem ela, e me conhecendo como está a banana, que só é melhor eu já proteger o aparelho. Ele não deixa tão mais gordinho assim, mas ele ganha um pouquinho de volume. Mas eu sou mais do time da proteção do que do time da beleza, então eu prefiro que ele fique assim. E ele não perde tanto, tanto assim, a cor original do aparelho. Ele fica nessa cor ainda próximo do roxo, não perde tanto aspecto, mas você está com ele protegido. O grande ponto desse tipo de capinha é que ela corre um risco, porque se você tiver alguma queda, alguma coisa, ela pode rachar, e eu não sei como é que está a disponibilidade delas no mercado. Mas tem um ponto curioso aqui, porque esse carinha tem mais bateria que o Razer 40 Ultra. Então esse aqui tem 4.200 mAh contra a 3.800 do modelo maior. Provavelmente, pela minha experiência usando o Dobrives há bastante tempo, ele vai pedir uma carinha de bateria no meio para o final da tarde, se você tirar de manhã. Mas pelo menos o legal é que você fica mais tempo sem precisar carregar, porque nos flips da Samsung tem esse problema e o Razer 40 Ultra também vai enfrentar um pouquinho desse problema. Eu testei ele e ele pediu carga logo no meio da tarde. Mas chegou o momento da gente falar sobre as câmeras desse carinha aqui. Porque diferente do Ultra, esse aqui não foi no menos é mais. Então a principal dele tem 64 megapixels f1.8, e ela é auxiliada por uma câmera híbrida que faz ultra-wide macro de 13 megapixels f2.2, com um pouquinho mais escura a lente, mas é normal nesse tipo de aparelho. E a gente abrindo o telefone, eu tenho uma câmera de selfie de 32 megapixels. Então aqui ele tem o modo 1x para você tirar a foto normal, ele tem o modo ultra-wide, que já abriu um pouquinho, ele tem o modo macro para você se aproximar bastante do objeto e conseguir fazer a foto. Fiz aqui, mas eu quero falar sobre o que a gente já fez de fotos com ele, eu vou mostrar aqui na galeria, ver se você consegue observar comigo. Aqui é o Cleitinho, para quem não conhece, responsável por maior parte dos roteiros que a gente faz aqui. E ele foi, nessa tarde, antes da gente fazer esse vídeo, ele passou aqui pelo Jardim do Prédio e tirou algumas fotos. A Motorola tem mudado a percepção e a pegada dela de foto, então são fotos mais saturadas, com cores mais intensas, brilho bem forte. E para um celular intermediário premium, eu gosto do que eu vejo. Ele não perde tantos detalhes, é uma foto já bem próxima do macro, aqui no Jardim do Prédio. E é aquilo que a gente fala, gente, em boa luz, qualquer celular faz boas fotos. Não tem mais essa diferença entre o intermediário premium e o top de linha. Uma coisa que eu reparei fazendo algumas fotos com ele, e acho que o Cleiton também deve ter visto isso, é que quando você se aproxima do objeto, mesmo sem estar com o modo macro ativado, ele ativa automaticamente. A mesma coisa acontece quando você está numa cena noturna. Então, abaixou a luz, ele já joga para o modo noturno, para o Night Vision, e te facilita e já dá o preset adequado. E eu estava falando um pouco dessa pegada de foto saturada da Motorola, repara nessa foto aqui. Eu tenho prédio na cor amarela, prédio na cor bege, um céu azul com as nuvens bem brancas, tem verde aqui nesses dois cantos, e repara como está bem saturado. Se você pega essa foto num iPhone, você vai reparar que as cores são mais realistas e menos fortes. Do outro lado, a Samsung também aposta em modelos com maior saturação, e a Motorola não faz diferente. Então, pode reparar como o azul está forte, nesse tom aqui, desse lado do prédio. Aqui o branco também aparece bem. Eu vou mostrar a mesma coisa por aqui, então você consegue ter essa captação muito forte das cores. Eu quero mostrar uma foto de planta, enquanto o Cleiton passa fazendo selfies, antes de eu falar do modo retrato. Mas repara em como está forte esse tom da flor. Eu não sei qual flor é, não sou especialista em botânica, minimamente. E repara que também, ele faz muito bem esse crop e o efeito de desfoque do fundo. Até com uma certa profundidade, porque esse prédio, por exemplo, o primeiro aqui, que na verdade é o mesmo, tá? Esse aqui é o nosso prédio. Mas essa parte do prédio está mais nítida do que essa aqui do fundo. Então ele tem trabalhado muito bem, eu estou surpreso com ele positivamente nas fotos. E acho que vai ser uma boa câmera. Aqui a mesma coisa com a macro. E eu vou quebrar o protocolo. Cleiton, você reparou no modo de captura, quando você faz a macro e se aproxima, ele já dá a macro automática? Sim! O Cleiton hoje fazendo o papel de voz na consciência que ele escolha a segura. Aqui no momento que eu estava tirando foto, no preview que a gente vê na tela, estava muito branco. Eu até achei que ele ia falhar no HDR, mas a inteligência artificial conseguiu resolver um pouquinho o problema. Então você tem aqui um contorno do cenário no fundo. E assim, eu estava contra a luz, então foi uma foto feita para desafiar mesmo. Foi até sugestão do TT nesse momento. E aqui, ó, mais um exemplo de foto com o modo retrato ativado. Ele faz super bem esse contorno aqui, não é ruim não. E no meu caso é um pouco mais difícil, porque como eu não tenho cabelo, então ele tem que fazer esse corte perfeitinho e acertar a orelha aqui desse lado. Então ele conseguiu fazer isso muito bem. Aqui eu vou dar o exemplo da câmera normal e a câmera ultrawide. E repara aqui nas bordas que ele não faz aquele efeito olho de peixe. Então parece que você deu um passo para trás e ela fica um pouco mais distante. Gosto bastante desse trabalho, o Motorola tem feito isso muito bem. Mesma coisa aqui, ó, efeito boquê. É uma coisa que tem trabalhado muito legal. Então essa planta que é um pouco mais desafiadora, ele consegue também aqui no meinho dela fazer esse trabalho de desfocar o fundo, deixando as folhas na frente. Essa aqui, foto que eu tirei com a Catarina Bandeira, repórter da Folha de Pernambuco, nossa amiga que visitou o estúdio no dia dessa gravação. Repara que aqui ela fica um pouco mais escura e a gente estava no estúdio com uma luz um pouco mais controlada. Então não era o caso dela escurecer tanto. Eu acho que aqui ele poderia ter caprichado um pouquinho mais para compensar essa falta de luz. E aí não estava faltando tanta luz assim, porque tem uma saída de luz que vem daqui, ó, que é onde está a nossa janela. Então, se você conseguir reparar, aqui está bastante claro e aqui já tem um contraste mais escuro. Mas, por outro lado, o modo bokeh está muito bem trabalhado e as cores estão muito bonitas nesse aparelho. Tenho gostado bastante e mesmo com cores não tão padrão assim, esse aqui que é um cinza escuro, um cobre, ele tem trabalhado muito bem. Gosto dessas câmeras aqui, gosto que ela grave em 4K com as duas, ainda que você grave em 4K com a frontal A30, mas é normal. Então, eu acho que a Motorola tem caminhado muito bem e está entregando um conjunto bacana de câmeras. Mas eu preciso falar para vocês se ele vale a pena ou não. E chegou a hora de a gente fechar esse unboxing. Eu vou até pedir para a edição colocar dessa vez, porque eu acertei o preço do Razer 40 Ultra, sem ter a confirmação no Brasil, e o preço do Razer 40. Então, o Razer 40 Ultra, ele parte de R$ 7.999, mas ele já tem um desconto de 10% no site da Motorola. E esse aqui está saindo por R$ 5.499. E é aí que está o ponto, porque deixa eu explicar um pouquinho como está o mercado. Nesse momento, a Samsung acabou de lançar o Galaxy Z Flip 5. E ela vai ter estoque de Z Flip 4, que provavelmente vai sair mais barato do que esse carinha aqui hoje. E aí, o que acontece? O Z Flip 4, apesar de ser um ano mais velho, tem mais atualizações de Android, tem um chipset mais potente, tem mais possibilidades de software, e no final, vai acabar saindo mais barato do que comprar esse cara. E você vai ter que ter um motivo muito legal para comprar esse carinha aqui, se a Motorola não baixar o preço. Se eu pudesse dar uma dica, eu falaria para a Motorola para deixar o preço desse cara abaixo dos R$ 3.000, ou tendo como nota de corte máxima R$ 3.000. Por quê? Porque a Samsung consegue baixar bastante o preço do Z Flip 4. E provavelmente na Black Friday, ele vai estar custando muito pouco, porque é para a Samsung desovar o estoque. Então, a Motorola vai ter que ter algum atrativo aqui, seja no preço, para poder fazer com que esse cara venda. Porque no final, o Razer 40 vai competir com o Z Flip antigo, porque a interação de tela é a mesma, aqui na externa, são duas câmeras também, e os dois se parecem bastante, só que esse é o intermediário. Então, para poder valer a pena, para ele poder fazer sentido, ele tem que custar como intermediário, e não como um top de linha. Mas essa, claro, é a nossa opinião. Fala para mim o que você achou. Gostou do unboxing? Gostou de me ver sentado aqui na mesa, falando com vocês? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para deixar o like nesse vídeo, se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, e ativa o sininho para sempre receber notificações por aqui. Por ora, fechou o unboxing, é isso. Tchau, tchau, pessoal.